Faltavam apenas poucos minutos para a inauguração. Os expositores estavam todos eufóricos, alguns com as barracas já prontas, outros correndo contra o tempo. Estava marcada para 10 horas da manhã a inauguração da feira permanente. As autoridades foram chegando uma a uma. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, enfim. Muita gente se deslocou até a Praça Dona Maria Goulart para prestigiar a tão esperada feira de artesanato. Mas os olhos dos carmelitanos e visitantes não estiveram voltados apenas para as peças artesanais. Para marcar a abertura da exposição, parte da banda municipal realizou uma apresentação. Uma apresentação com menos músicas do que o de costume, mas que matou a saudade de muita gente. Voltando à inauguração, o prefeito Ângelo Leite Pereira, quando falou aos presentes, foi claro em dizer que Carmo continua sendo referência em artesanato e que a feira vem para ser uma opção diferenciada para carmelitanos e visitantes. O Carmo do Rio Claro hoje, na verdade, é um grande shopping center de artesanato. Toda cidade é voltada ao artesanato. Se isso for somado, se torna um grande shopping center de artesanato. Mas na praça era necessário estar com essa ação, sabe? As pessoas aqui na praça fazendo a apresentação dos seus produtos. A praça é do povo, isso é bem claro, sabe? E a sua utilização como equipamento para vendas, né? Que é um espaço muito legal aqui no Coreto com música. Isso vem fechar esse ciclo de... O artesão está na praça. É muito importante para a gente. Depois de 10h30 da manhã, tudo estava pronto e o prefeito Ângelo Leite Pereira cortou a fita de inauguração e declarou aberta a Feira Permanente de Carmo do Rio Claro. O chefe do município destaca que é necessário persistir na ideia. Para que esse evento chegasse à inauguração, muitas barreiras foram rompidas. Concretizou, sabe? Na primeira reunião foram três pessoas, na segunda foram quatro. E hoje nós estamos com mais de 30 já prontos para estar aqui na feira, sabe? E eu passo isso também para a população, sabe? Que isso é a resistência. As pessoas têm que ser resistentes à ideia, sabe? As ideias têm que ser testadas, sabe? E levadas adiante, sabe? Eu tenho certeza do sucesso da feira. Nos últimos 10 anos, o carmelitano Jair Soares teve um sonho, realizar uma feira permanente em Carmo do Rio Claro. Hoje, ele viu seus sonhos se tornarem realidade. É claro que é emocionante, né? Eu me sinto emocionado em ver realizado um sonho, né? Que vem acalentando há muitos anos. Desde que eu voltei para cá, há mais de muitos anos já, eu tenho tentado vender a ideia de que é necessário. Porque isso é resultado do quê? Eu participo do Rotary, da conferência, nós ajudamos. Nós sabemos como é que funciona a comunidade. Então, eu sempre vi a importância de desenvolver um trabalho desse para melhorar a renda das pessoas, das pessoas mais pobres, né? Porque quem tem fazenda, não precisa, mas é o povo que precisa. E todos, eu acho que todos nós ganhamos. A feira permanente de Carmo do Rio Claro funcionará apenas aos domingos de 8 da manhã até as 2 da tarde. Para que ela se torne um sucesso, é necessária a participação de toda a comunidade. Prestigie a feira e seja um dos colaboradores do crescimento do artesanato de Carmo do Rio Claro. Então, eu acho que é um dos colaboradores do crescimento. Então, eu acho que é um dos colaboradores do crescimento. Então, eu acho que é um dos colaboradores do crescimento.